Acionando Marcos Guimarães, está acompanhando o caso, um rapaz de 18 anos, um jovem de 18 anos, foi preso suspeito de praticar um latrocínio. Esse crime aconteceu no ano passado. A informação de que esse caso pode ter alguma... foi uma vingança, foi pra roubar, qual era a relação desse jovem com a vítima? Bom dia, Marcos. Eu, Lóris, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Olha só, durante esse crime, a polícia pode tratar como latrocínio e até mesmo um crime de homofobia. A gente vai conversar agora com o delegado André Veloso. Delegado, bom dia pro senhor, conta pra gente, inicialmente, como que foi esse crime? Houve requintes de crueldade contra essa vítima, né? O Eder Henrique, de 32 anos. Bom dia, bom dia, Lóris, bom dia a todos que nos assistem. É, o crime ocorreu no dia 7 de outubro, um veículo foi encontrado carbonizado com um corpo em seu interior, na região da Vila Mutirão, Jardim Liberdade. Polícia civil, através da delegacia de homicídios, compareceu ao local, identificou a vítima, verificou que a vítima se tratava de Eder Henrique. Eder Henrique, ele era uma pessoa que não tinha passagens criminais, todo mundo que foi ouvido aqui sempre falou que ele foi uma pessoa pacífica, ele era homossexual, ele não era assumido pra família, então ele tinha encontros em sites de aplicativo, escondido da família. A família suspeitava dessa opção sexual dele, mas ele fazia tudo de forma bastante discreta. Ele conheceu esse autor 30 dias antes do fato, num desses encontros, que foi o último encontro que redundou na morte, o autor matou a vítima com um golpe de objeto contundente no crânio e na face, e depois terminou de matar com golpes de arma branca no peito da vítima. Ele colocou a vítima no interior do veículo, acidentou o carro, e aí resolveu atear fogo no veículo para dificultar a investigação. Parte desse crime foi registrada por câmeras de segurança, né? É, as câmeras mostram o autor conduzindo o veículo da vítima, a vítima já estava morta no banco de trás, ele bate o carro na guia do meio fio, populares vão lá prestar socorro, né? Ele fala que a pessoa que está no banco de trás está embriagada e dormindo, e faz com que esses populares empurrem o veículo para um local mais ermo, e lá ele ateia fogo no veículo com o corpo de Éder no banco de trás. Doutor, inicialmente, né, a princípio pode se tratar aí de um crime de relatocínio, porque alguns objetos foram furtados, né? Só que pode também ser um crime de homofobia, já que o autor, ele tinha um relacionamento heterossexual, né, era casado, mas também mantinha esse caso, né, com a vítima, e ele tinha vergonha desse caso para vocês? Ele teve dificuldade de assumir? É, ele, o autor, ele tem um relacionamento principal heterossexual com uma mulher que, inclusive, estava grávida à época do crime desse autor, e toda vez que a gente, no interrogatório, falava do homicídio em si, ele falava com bastante naturalidade. Quando a gente tocava nessa questão desse relacionamento que ele tinha com a vítima, ele ficava totalmente introspectivo. A gente acredita que o fato dele achar que esse relacionamento poderia atrapalhar o casamento dele e que ele foi a maior propulsora para o cometimento do crime. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, delegado. Portanto, Luares, a Polícia Civil deve encerrar o inquérito ainda nessa semana. Volto com você. Obrigado, Marcos. Parabéns para a polícia. Você viu a imagem lá? Quer dizer, depois de matar esse homem, ele foi lá, colocou fogo no carro, o carro então foi carbonizado. Que situação, né? Obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos.